Mário, você tem picos? Claro, Billy. Pare com isso. Não foi gentil, Tony. Ouça, seu creio. Escuta, grandão. Você entendeu o que houve no bar? Sim. Algum malvado botou fogo nele. Sim, é isso mesmo. Gostaria que ele fosse reconstruído? Claro. É lá que eu e o Scott trabalhamos? E faria tudo para ajudar o Scott a reconstruí-lo? Claro. Não seja bobo, Tony. Claro que sim. Cadê a mostarda? Pegue a mostarda. Você não é muito gentil com o Mário, Tony. É só uma brincadeira. Não quero dizer nada. Billy. Queremos ajudar o Scott a reconstruir o bar. Sim. Isso é muito legal, Tony. No fundo, vocês não são tão mal. Sim. E o Scott quer que nos ajude a ganhar algum dinheiro e assim reconstruir o bar. Obrigado, Mário. E o Picles? Pegue o Picles. Você entendeu, não é? Claro que sim. Scott quer que eu ajude você e o Mário a conseguir dinheiro para reconstruir o bar. Sim. Sim, sim. Isso é certo, Bill. Billy. Meu nome é Billy e não Bill. Certo, como quiser. Quando começo a trabalhar? À noite. Obrigado, Mário. E o que é que eu vou fazer? Agora eu quero ver. Esse fica quieto, entendeu? Obrigado. Maria. Não, não. Maravilha. Amém. Amém. Amém.